Sonhar com tango, elegância, bom gosto e madura sensualidade. Nada de tragédias, desencontros e traições. Assuma seu lugar no romance. Acredite na sua sorte. Bicho, cachorro, grupo, 5, dezena, 19, centena, 919, milhar, 9.919, loterias da Caixa Econômica Federal. Quina, 07, 31, 53, 70, 71, Megacena, 08, 16, 42, 45, 52, 53, lotofacil, 01, 03, 04, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, Timemania, 09, 11, 14, 17, 24, 34, 45, 57, 66, 72. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações.